Damos início a cerimônia de colação de grau dos concludentes em agronomia, engenharia florestal, medicina veterinária, zootecnia, ciências biológicas, pedagogia e geografia do primeiro semestre do ano de 2019 da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás. Compõe a mesa diretiva as seguintes autoridades. O diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, professor Alessandro Martins. Vice-diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, professor Fernando Paranaíba Filgueira. Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias, professor Américo Nunes da Silveira Neto. Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas, professor Cristiano Pérez Coelho. Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Educação, professora Sueli dos Santos Silva. Neste ato, representada pela coordenadora do curso de pedagogia, professora Eva Aparecida de Oliveira. Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos, professor William Ferreira Silva. Neste ato, representado pela coordenadora do curso de licenciatura em geografia, professora Suzana Ribeiro Lima Oliveira. Fazem parte da tribuna de honra as seguintes autoridades, representantes da área de ciências agrárias, coordenador e paraninfo do curso de agronomia, professor Paulo César Timossi. Servidora docente homenageada do curso de agronomia, professora Luciana Celeste Carneiro. Coordenador do curso de engenharia florestal, professor Edmilson Santos Cruz. Paraninfo do curso de engenharia florestal, professor Carlos Rogério Andrade. Servidor docente homenageado do curso de engenharia florestal, professor Robson Schaff Correa. Servidor técnico-administrativo homenageado do curso de engenharia florestal, senhor Éder Marcos da Silva. Vice-coordenador do curso de medicina veterinária, professor Diomar Toledo Lopes. Paraninfo do curso de medicina veterinária, professor Ariel Eurides Estela. Servidora docente homenageada do curso de medicina veterinária, professora Rafaela Barbosa Meireles Bartoli. Servidora técnico-administrativa homenageada do curso de medicina veterinária, senhora Eva C. Silva Nascimento. Coordenador do curso de zootecnia, professor Fernando José dos Santos Dias. Paraninfo do curso de zootecnia, zootecnista Felipe Ribeiro Prado. Servidora docente homenageada do curso de zootecnia, professora Ana Luís Aguiar de Castro. Servidora técnico-administrativa homenageada do curso de zootecnia, senhora Lorena Ferreira dos Santos. Representantes da área de ciências biológicas. Servidor docente homenageado do curso de ciências biológicas, professor Diego Ismael Rocha. Representantes da área de educação, para a ninfa do curso de pedagogia, professora Luciana Cristina Porfírio. Servidor técnico-administrativo homenageado do curso de pedagogia, senhor Eduardo Borges Goulart Neto. Registramos e agradecemos a presença dos demais servidores docentes e técnico-administrativos da Regional Jatai, que se fazem presentes. Com a palavra, o diretor da Regional UFG em Jatai, professor Alessandro Martins, neste ato representando o reitor da UFG, professor Edvar Madureira Brasil. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa cerimônia de colação de grau. Declaro aberto a cerimônia de colação de grau dos concludentes em agronomia, engenharia florestal, medicina veterinária, zootecnia, ciências biológicas, pedagogia e geografia, ambos da Regional Jatai da Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Jatai em implantação. Convido os concludentes a ocuparem os seus lugares. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto